Doutor, o que substituir Botox na lateral dos olhos? O meu não dura mais que dois meses. Primeiro ponto, toxina botulínica que não dura, precisa avaliar a dose, porque muitas vezes, doses muito baixas de toxina naquela região podem comprometer o resultado. Muitas vezes, quando eu vejo um paciente comigo que a durabilidade não está legal, eu aumento a dose de tratamento naquela área. Mas o que mais a gente pode fazer para, eu não diria substituir, mas melhorar a performance da toxina na área dos olhos? Eu gosto de duas ferramentas. Uma delas é os fios de PDO liso. São fios que a gente aplica nessa região e que vai fortalecer, melhorar a elasticidade, porque os fios vão estimular a sua pele a produzir colágeno e ajuda bastante a melhorar o resultado dessa área. E o segundo ponto é a aplicação de seringas como essa. São seringas de ácido hialurônico fluidos. Aqui são chamadas de skin boosters. E quando a gente aplica nessas ruguinhas, vão melhorar a hidratação e a elasticidade do tecido e melhora, sim, o resultado das ruguinhas nessa região. Converse com o seu dermatologista. E aí Se inscreva em ita, vocês podem me fazer um vídeo pra você. E aí